O atleta do Bahia sai falando, ele não sai falando do pênalti do Arrascaeta. Ele fala, ó, o juiz lá reverteu. Primeiro ele fica falando assim pro estádio todo. O cara marca muitas faltas. Se você for reclamar de cada falta dessa que hoje... Eu acho assim, quando o Bahia reclama disso, ele não olha pro seu problema. Que é, entre eles, o derivado da falta. Que é tomar o gol que tomou o Davi Luiz de cabeça. Quando eu falo do Bahia, assim, são duas coisas distintas. O Bahia tem toda a razão de reclamar da arbitragem. Pra mim não foi pênalti, expulsão do Canu foi absurda. Ponto. Agora, o time tem muitos problemas. Esse time não merece ser aplaudido. Ah, porque lutou, lutou a obrigação. O time é muito mal treinado pelo Renato Paiva. Ficou claro contra o Santos, ficou claro ontem. O time é muito mal preparado. O trabalho do teto português não é bom. Não é bom. Acho que isso pra mim tá muito claro. E acho que o Bahia deveria olhar pra esse time de forma um pouco mais crítica. Porque essa coisa da arbitragem é importante. Reclama, mas não... O São Paulo hoje.